Quando penso em ti, me sinto triste Se eu sinto amor, que a nada é triste Que triste leste, é tanta soledad Quando penso em ti, que tu não é espalda Quando penso em ti, me sinto só Eu me acostumo tanto a tu modo Nada é igual, nada é assim, verdade Quando penso em ti, que tu não é espalda Se eu me volto, me sinto amor 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 Amém. 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 Amém.